Música 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 Por que isto? Por amor de Deus Tem que teres aqui tanto sué Oh! Eu não me lembrei dos tantos Próximo lá vai ser assim Gandalf Challenge Vai ser vai ser tem que ser Tem que ser tipo nada Não, não fica, fica horrível Fica horrível mas portanto já My dear Não sei, cornos de viado Tem que arranjar o nariz Não tenho, não sei Sinto, não mas assim dá aquela pausa Fazer leve assim pessoal Sinto, sinto, sinto E depois temos as minhas oraninhas sexys I'm so sexy I'm so sexy I'm so sexy Don't judge me Don't judge me It's so sexy I like him Yeah É uma menor E depois temos Comprei Granda Headset pessoal tipo Granda Headset E vou-vos mostrar neste vídeo Comprei, assim já abri as minhas prendas Porque pronto, sabem como é que é Comprei Granda Headset Não, pronto, só não é muito quer dizer é bom Bom cara, vocês vão para nós para ver este grande Headset Tipo, sinto, sinto Oh It's so cute Look at it, look at it, look at it So cute Tipo, grande Headset Não, acho que foi melhor comprar na tal tipo Awesome, awesome Headset E portanto pessoal Sejam muito bem vindos a mais um vídeo De Advanced Warfare Barra Vlog Portanto, decidi fazer este vídeo Já que eu vos tinha prometido que ia guardar as minhas Supply Drops Todinhas do Advanced Warfare E depois no dia 24 de dezembro Veste para o Natal Fazer basicamente um vídeo A abri-las live Para vocês conseguirem, se não me engano 5 Supply Drops E ainda tive agora como plantar um challenge Para conseguirmos a quinta Supply Drops Sem querer abrir duas Portanto, não queria nada de jeito mesmo Vocês já vão ver também Portanto, já que eu tinha que fazer este vídeo Também decidi fazer este vídeo Juntar neste vídeo Por ser Natal E também por estarmos quase a acabar 2014 E irmos para 2015 Dar-vos as boas festas E também desejar-vos já bom ano Que assim põe-vos já tudo no vídeo Desejo-vos já grande resto de ano Grande início de ano Entrem o próximo ano Com o pé direito Ou com o esquerdo Como vocês queiram Porque isso é um bocado relativo Portanto, com qualquer pé que entrem Tentem dar o nosso melhor No próximo ano de 2015 Literalmente Dê o vosso melhor Destruam o 2015 É esse o objetivo da vida É mesmo tipo Darmos o nosso melhor Para conseguirmos ser recompensados Pelas cenas que fazemos Mas primeiro que tudo Quer-vos dar Um bom Natal Que vocês tenham realmente As cenas que vocês que queiram Já sei que alguns de vocês Vão receber a PS4 Natália do Maior Feliz Por isso Juntamente com o The Best Art Fair Todos os outros Poder jogar com vocês só Também vou já começar a preparar as lives Para fazerem quando estamos de férias Portanto, dia 26, 27 Se calhar vou fazer um vlog também A explicar-vos as lives Dizer dias para as lives Como é que isso vai acontecer Como é que não vai Essas cenas Portanto, estejam atentos também a isso Vou começar a fazer as lives Tenho é que preparar as cenas Preparar umas cenas aqui na stream Que já posso fazer se temos em condições Mas preciso acertar aqui uns Por nós que ainda não estou Bem dentro das cenas Está-me a faltar uns detalhes Tem que ver se preciso Arranjar alguma cena ou não Mas portanto, isso vai andando Portanto, muito brevemente As streams vão começar E as streams vão ser 100% Para jogar com vocês Vamos tipo estar lá 3 ou 4 horas a jogar Só com vocês Advanced Warfare, Black Ops Ghosts Call of Duty Que vocês quiserem Vamos estar a jogar No live para vocês Mas portanto, já estamos a dispersar-nos Quero-vos dizer mesmo Boa Natal Tenho umas cenas como vocês queriam Como vocês estavam a dizer Se conseguiram o Playstation Fiz Se não conseguiram agora a Playstation Não se preocupem Vocês devem conseguir Mais tarde Ou mesmo que não era a Playstation Que vocês queriam Vocês vão conseguir o que vocês querem Daqui uns tempos Têm que esperar O meu lema é que Natal É mesmo todo o ano Eu posso não receber Vá o que mais quero no Natal Mas sei que vou receber durante o ano É só uma questão de esperar mais um tempo Literalmente agora para Natal Comprei uns ténis de correr Que já estavam a precisar E comprei uns Control Freaks Porque o meu comando Da Playstation 4 É uma coisa que eu vou aconselhar É adquirir em Control Freaks Porque eu vou vos mostrar O meu analógico Já está todo lixado Isto é um problema Que vocês vão ter Na vossa Playstation É isto mesmo Isto vai começar a acontecer Portanto Vou comprar outros Control Freaks Para aqui Outras variantes Eu tive grande promoção Portanto estou à espera disso Portanto uns ténis de Control Freaks As prendas que eu adquiri Com prendas vá O que eu mesmo adquiri para o meu Natal Portanto já como estava a dizer Se vocês não conseguiram o que vocês queriam Para este Natal Não se preocupem Vão conseguir mais tarde Natal é literalmente todo o ano Natal no meu ver É mesmo para estarmos com a família Com o resto da família Que nós não conseguimos ver durante o ano Porque estão mais longe Ou porque simplesmente nas cenas do trabalho Não dá Portanto isso é o mais importante Natal é vocês estarem gajos Com a vossa família Portanto pessoal Esqueçam um bocado a internet Nestes 3 dias Esqueçam um bocado as cenas Dejam com a vossa família Diquem um bocado de tempo para elas E depois vocês voltam outra vez A internet A jogar A fazer o que vocês querem Mas estes 3 dias Tirem um bocado para dar mais amor E tipo Cenas à vossa família E comerem tipo Comer é a melhor cena de Natal Tipo tem tanto doce Mano TANTO doce para comer Portanto Depois vai ter mistérios Vão estar mesmo muitos aí Porque vou ter que os view lá Logo das primeiras semanas de Janeiro Porque senão isto Isto não vai ajudar Portanto Espero mesmo que tenham um boé bom Natal Com as cenas que vocês queiram E tipo Tenham tudo feliz Tipo não vos aconteça nenhum azar Infelizmente a mim acontece um boé azar de Natal Não aconteceu Espero bem que não aconteça Mas pronto A mim acontece Espero que não vos aconteça a vocês Mas costuma acontecer algumas merdinhas de Natal Portanto Aproveitem o Natal ao máximo Aproveitem o Natal ao máximo Aproveitem o Natal ao máximo Está na hora de tocar Aaaaaaah Pode ser até tão bom Que já me estava a aquecer demasiado Portanto Aproveitem o Natal ao máximo Dica tempo a vossa família E depois vocês podem voltar a violar a internet Fiz isto um bocado mal Portanto Depois vamos começar as streamings Vai ser uma cena épica Portanto As streamings vão ser sempre no Twitch Eu vou falar disso Mas só para vos dizer Vou ser no Twitch num dia E depois um dia a seguir Eu ponho a stream no Youtube Caso vocês queiram rever a stream É melhor estar no Youtube Do que propriamente no Twitch Portanto Vai ser ver se vai acontecer Espero mesmo que tenham um grande inicio de ano Comecem um ano Muito, muito, muito bem É o ano de 2015 Eu já estou a ficar bem Um de vocês se calhar já estão mais Os cravo vocês já estão mais novos Portanto Dediquem o máximo de tempo possível A fazer as coisas que vocês gostam Obviamente A escola é a mais importante A escola é tipo Bué, bué Vocês não têm Bem emissão ainda Mas portanto Dediquem o máximo de tempo à escola Aprendam as coisas que vocês têm a aprender Para depois terem um futuro De jeito Até que vocês tentem Ah, já, futuro de jeito como estas cenas estão Mas vocês Se realmente quiserem Vocês conseguem um futuro de jeito Seja aonde for É só mesmo que vocês dedicarem-se ao máximo Portanto pessoal Espero mesmo que tenham um grande feliz Natal As cenas que vocês queiram Caso seja agora Vão ter mais tarde De certeza Tenham muita paz Muita felicidade Principalmente Sempre o mais importante Portanto pessoal É os meus votos Espero mesmo que Tenham Que vocês queiram E que sejam felizes O máximo de tempo possível E que não tenham muitos problemas Porque isso não ajuda nada na minha vida Portanto São esses os meus votos para vocês Obrigado mesmo Pelo vosso apoio Tem sido mesmo Bru Brutal Eu quero ver se agora Começo assim A melhorar um bocado Tipo a Youtube A crescer mais um bocado Chegamos aos mil subscritores O mais rapidamente possível Era um bom objetivo Chegámos aos mil subscritores Até ao final de janeiro Portanto O tempo o dirá O meu trabalho o dirá O vosso apoio e suporte O dirá E portanto Temos que esperar para vermos Portanto Já chega de falar pessoal Está na hora de abrirmos as prendas de Natal Relativamente ao Call of Duty A Dance of Fair Mais uma vez Feliz Natal Tenho o que vocês queiram Feliz ano novo Entrem com o pé direito Com o esquerdo Não interessa Entrem com o pé direito É principal Mas portanto Mesmo que entrem com o pé esquerdo Têm que dar o vosso melhor Para se aumentar e melhorarem o vosso rumo No ano 2015 Portanto pessoal Bora lá agora Abrir as prendinhas Vamos ver se temos algumas coisas elite No Advanced Warfare Bora lá para isso pessoal Sejam muito bem vindos pessoal A árvore natal Do Advanced Warfare Em que temos aqui Sete Intans E é verdade Não são todos eles Supply Drops Infelizmente Cinco Supply Drops E depois temos aqui Dois capacititos E depois viste o Red Maroon Que é Passou para duas horas Acho que era só meio meia hora Não sei Passou para duas horas Isso é fixe Este Bludge também podia aumentar Então o capacete era meia hora As luvas eram 45 minutos Tipo Ir assim aumentando Isto também era bacana Porque pronto Isto é um bocado difícil de ter completo Portanto Temos aqui Sete Intans Supply Drops para abrir Tenho a certeza que uma delas Apenas me vai dar um entanto Por ter a ver com a cena Que as Sandshammer Games A Alan Super Ou Advanced Warfare Que as Supply Drops São prendas de natal mesmo para nós Que é um soldado tipo natal Mas não tem muito a ver com natal É um soldado que E ver Vamos para agora uma imagem Para vocês verem como é aquele soldado Portanto pode-me calhar Ou a máscara ou a paciência do peito Ou as calças Ou o eggs Ou não sei Pode-me calhar uma par Ou as botas Pode-me calhar um bocado Deal A restante Supply Drops É que vai ser completamente random Ou cenas bacanas Ou cenas Portanto vamos mostrar rapidamente O que é que eu aqui tenho Portanto vamos aqui Redeemable Não é? Redeemable? Ya? Podemos ir aqui Ganha esta arma Acho que é uma bazooka Portanto ganha esta bazooka elite Ganha outras cenas elite Eu pensava que esta arma Que nos tinha ganhado uma life Fosse boa E é boa Não é bem a mal Mas como ela tem menos 3 de accuracy Fica só com 3 de accuracy O recoil dela Mesmo que o grip É astronómico A sweeper é muito melhor Portanto Dá para usar de vez em quando Depois também temos aqui O meu Eu gosto depois deste equipamento Que eu estou a usar Também tenho Norgerean Tenho aqui o V.A. Rebels Já vendi este Para mim umas 3 vezes Já vendi este Este da Este aqui também umas 2 ou 3 vezes Eu ganho bazooka Portanto eu estou a evitar a vender Para ver se ganho Coisas melhorzinhas Também tem tudo este No permanent temos estas Bad bears Que eu ainda não usei muito Porque não sou sem grandes coisas Portanto temos aqui uma janela da campanha Etc 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 Portanto pessoal Chegou a hora Tenho tudo a gravar Porque senão isto é um bocado de fail Deixem-me só conferir Exatamente Temos Portanto pessoal Supply Drops Tá? Minhas prendas de Natal Primeira Supply Drop Ou vamos começar pela ultima Vou começar pela ultima Porque se calhar é aquela Portanto 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 7 8 2 3 3 7 9 9 11 12 12 12 12 13 12 14 15 16 17 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 20 20 21 20 21 21 22 23 23 22 23 24 24 24 24 25 24 Agora a próxima Supply Drop. Até agora é que duas armas é bom não me calhar roupa, mas agora vai ser roupa, de certeza. Elite, 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 Elite. NÃO! 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 Que desperdício de Supply Drops! Vamos à próxima! Bora! Vamos! Esta não é aquela que eu tinha foi não? Não é time, desculpem! Não, ok, é super, ok. Pensava que tinha mercilis, o que é que esta tem? Boa! Excelente! Maravilhosa! Pode deixar de ser piada a este, Exo? Aquela parte dos braços aqui um bocado. Portanto! Last bitch! Tem que ser agora! Eu quero uma arma Elite, man! Isto está a ser horrível, portanto pessoal! Eu não quero abrir isto! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Cansar do carago! Ok! Agora eu vou ver! 3, 2, 1! Não! Não! Duas coisas elites! Uma QFC Spawner! Ok! O que é que ela tem? Não consigo, no caso do Micro Spawner! Mais Range! Menos Fire Rate! Como é que isto pode ser uma arma Elite? Um exo-escolete! Isto é bacano! Já não... Muito um exo-escolete! Está bem! Mas eu gosto para do QVA! Ganhamos duas cenas elite! Portanto! Nem foi assim! Mas o que é? Isto mesmo preciso de... Gostava de ter... Gostava mesmo... Não! Ficando de lado! Ok! Ok! Eu curti mesmo de ter uma das... Não! Eu gostava de ter uma... Uma HBR Insanity! Uma Ball Obsidian! A Kappa Ripped! Também era bem bacana! Portanto! Está aqui! Nada de especial estas prendas natal! Espero que tenham melhores prendas natal que eu! No Advanced Warfare! Pelo menos pessoal! Portanto! Vou dar uma tentativa a Spawner! Sem dúvida alguma! Portanto! Vou já a pôr! Para não me esquecer de usar! Vamos já a pôr a... Oh! Engano! Exatamente! Vamos pôr a Spawner! Com o Grip! Supressor! Não vou usar o Advanced Rifling! Ah! Por caso! Se calhar é uma boa opção! Eu não posso... Eu não posso... Não! Não posso! Ok! Eu vou experimentar o Advanced Rifle! Mas eu não vou... Não! Ok! Eu vou experimentar assim! E depois! Irem! Oh! Bruno! Aprenda a fazer conjuntos man! Não! Não! Ok! Já sou estúpido! Ok! Tá feito! Vamos pôr esta! Quer ver como é que é o design dela! Portanto! Vamos ver! Esta é melhor! E essa é mono! Ahm! Continua a ser esta melhor! Tem menos Fire Rape! Ya! Tá feito pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo! Infelizmente venham assim! Nada de especial! Ganhem este sem ninguém de natal! Vocês podem continuar a ganhar cenas deste soldado e completá-lo! Se quiserem saber mais coisas! Têm links na descrição! Se já ouvem mais coisas para saber! Se não! É isso pessoal! Portanto! Espero que tenham gostado deste vídeo! Outra vez! Espero que tenham mesmo um excelente natal! Passem tempo com a vossa família de qualidade! Comam! Comam! E comam à vontade! Ninguém vos vai dizer nada em relação a isso! Acabem com a vossa mesa toda! Tipo! Estejam lá para a vossa família! Brinquem! Divirtam! Sequeçam um bocado na internet! Aproveitem! No ano novo! Contem os segundos para o ano novo! Comam passas! Saltem da cadeira! Vistam roupa azul! E entrei em 2015 com o pé direito! E se não entraram com o pé direito! Dou uma volta a isso! E continuam o ano! E dominam o ano! Da melhor maneira que vocês conseguirem! Não se preocupem! Se não começarem o ano com muito bom! Porque pode começar mal! E acabar muito bem! Portanto pessoal! Boas voltas de 2015! Sineio de Natal para vocês! E pronto pessoal! Eu irei ver-vos no meu próximo vídeo! Que só vou fazer! E irei fazer vídeo! Vídeo 26! Que irá ser o segundo episódio da série! Road to Nuclear! E DNA Bomb! Como é! Portanto! Hoje! 25! Não há vídeos! 26 irá haver! Irá assim! Mas dá para a tarde! Acho eu! Portanto! Não sei bem! Isso logo se vê! Portanto pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo! Boa Natal! Muito bom ano! E eu irei ver-vos no meu próximo vídeo pessoal! Peace! Adios! Beijinhos grandes!